A Beco Me Leva A Beco Me Leva A Beleza Do Carnaval Cabra Solta O Gesto Carne Viva Festa Na Passarela A Cobra Cega Serpentina Teu nome invade o poema nesses dias Ousadia, língua quieta sem cantar Cantar o laridas e vindas desses tempos No compasso da Bahia, menininha Chove na Lapa, esse peito a céu aberto Batucadas onde tudo faz a gente querer bem A Beco Me Leva pro pouso do sem medo belo voar O pandeiro nesse instante eterno carinho de música Terra doce, cativante de mãe, menininha do ganto ar Não tá longe, não se esconde, tá na roda de samba, tá no Ileia A Beco Me Leva pro pouso do sem medo belo voar O pandeiro nesse instante eterno carinho de música Terra doce, cativante de mãe, menininha do ganto ar Não tá longe, não se esconde, tá na roda de samba Tá no Ileia Tá no Ileia Essa beleza do karma viva e morto Essa beleza do carnaval Cabra solto gesto carne viva festa Na passarela cobra cega serpentina Teu nome invadi o poema nesses dias Ousadia língua quieta sem cantar Cantar o laridas e vindas Mães desses tempos no compasso da Bahia Menininha Chove na Lapa Esse peito a céu aberto Pato cadaz onde tudo faz a gente querer bem A Beco Me Leva pro pouso do sem medo belo voar O pandeiro nesse instante eterno carinho de música Terra doce, cativante de mãe, menininha do ganto ar Não tá longe, não se esconde, tá na roda de samba, tá no Ileia 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 Ileia